Obrigado. Am I audible? Hello. Do you all hear me? Say yes or no? Just write any message in the chat box. Do you all hear me? Hello. Just confirm that my voice is clear. Do you all hear me? Hello. Am I audible? Hello. Do you all hear me? 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. How are you? Fine, sir. Fine. Yes, sir. Good morning. Good morning. These participants are entering. I am giving them the permission. It will take time. I think so. Still joining the 10 participants over there. Yes, sir. Let your icon are coming after the evening. Come in. Easy. Yes, sir. Ostándo. se você tem que escrever alguma coisa ou se você tem que escrever em seu chat box você não tem que me interromper no middle o time is already 11 o'clock yes sir start in next 5 minutes I need that all things were going to be on record these are the things they are recording most probably they will be uploaded in YouTube also so it will be typed in chat box one by one once I instructed you the file the file the file O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é?